A TEC TV, conectado com você. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E depois vamos lá em Provérbios 31, a partir do versículo 25 ao 30. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. 1 Timóteo 2, versículo 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Datas comemorativas são sempre especiais. Por isso que elas existem, para a gente comemorar momentos ou pessoas que são para lá de especiais. E não podia ser diferente com uma das mais especiais, que são as mães. E essa edição especial do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga, é todo voltado para elas, para as mães. Um programa feito com muito amor, com muito carinho e dedicado àquelas que o Senhor permitiu poder participar um pouquinho da criação com Ele. Ele deu esse dom à mulher, esse dom de ser mãe. Fiquem ligados e não percam! Na Segunda Guerra Mundial, surgiram os kamikazes japoneses. O que eram isso? Eram jovens universitários que foram recrutados pelo governo, pelo imperador japonês, como pilotos de avião, faziam treinamento e eles faziam missões suicidas. Foram missões suicidas principalmente na campanha do Pacífico contra os Estados Unidos. Mas por que eu estou falando disso? Esses pilotos deixaram alguns diários. E, dentre esses diários, descobriu-se, ou podemos ver, um diário de um desses pilotos japoneses que pertencia a uma família cristã. E se vê a agonia desse filho, durante esse período que ele ficou em treinamento para fazer essa missão suicida. E eu quero ler uma parte e o final do que ele escreveu. Primeiro ele disse assim, em 23 de fevereiro de 1945, Tenho tido tanto medo da morte, mas ela já foi decidida por nós. Quando penso na minha mãe, não consigo não chorar. Sei que é tetarão consolá-la, mas sei que não será fácil aliviar sua dor. Choro muito ao pensar nela. Tenho a sorte de crer em Deus. E minha mãe também. Embora eu vá morrer, sonho com o nosso reencontro. E agora eu quero ler a última mensagem do diário dele também. Foi uma carta para sua mãe. E ele diz assim, vou ler só o final porque ela é grande. Amanhã não estarei mais vivo. Os que saíram em missão ontem estão todos mortos. Não consigo crer que seja real. Sinto como se fossem retornar de repente. Você talvez pense a mesma coisa em relação a mim. Mas por favor desista. Por favor chore. Mas por favor, não fique tão triste. Parto antes de você. E me pergunto se me será permitido ir para o céu. Ore por mim, mãe. Não suportaria a ideia de ir a um lugar onde você não se juntará a mim mais tarde. Amanhã mergulho contra uma flotilha de porta-aviões inimigos. Se você fizer um funeral religioso, coloque a data certa. 10 de abril de 1945. E por que que eu li essa carta? Dentre tantas coisas que esse filho falava para a mãe, eu senti que ele também pedia perdão por estar partindo antes dela. Uma ordem natural aí estava sendo invertida. E agora eu estou aqui para conversar com a irmã Diva Pio. Irmã Diva, a gente aqui na Terra existe uma ordem natural. Sim. E de vez em quando, de vez em quando não. Muitas vezes essa ordem é invertida. E eu acho que a maior dor, eu acho que a maior dor que uma mãe pode sentir é a perda de um filho. Independente se ela conhece a palavra de Deus ou não. É muito sofrimento, muita dor e muitos questionamentos. E eu sei que na sua vida essa ordem foi invertida. E eu quero que a senhora fale um pouquinho desse amor, dessa perda, dessa saudade, dessa aceitação. Para as outras mães e para os filhos que vão nos ouvir. Sim. Quando meu filho estava bem novinho, com seis anos, sete anos, Jesus falava comigo alguma coisa que eu iria entender mais tarde. E quando foi assim por volta de doze anos, o senhor começou a falar comigo e mostrar alguma coisa. E eu descobri que aquela criança que eu criei, assim, lá na igreja, dormindo debaixo do banco, nas vigílias, nas igrejas, aquela criança estava tomando um rumo diferente. Estava querendo conhecer lá fora. Isso durou para mim 35 anos. A senhora teve um filho. Sou viúva de um único filho. De um único filho. É o Wallace. O Wallace. E tem quanto tempo que o Wallace partiu? Irmã de Iva. O Wallace, no dia 10 de julho, vai completar três anos que ele foi sepultado. Três anos. Então a senhora fala que com 12 anos, o Wallace começou a ter outras curiosidades. Sim. Querer conhecer o mundo. Conhecer lá fora. Lá fora. E você fala que isso durou 35 anos. 35. Ele morreu com 47. Com 47 anos. E hoje tem três anos. Vai completar três anos que ele está sepultado. E essa perda. O Wallace, eu sei que ele sofreu um acidente e depois ele debilitou, né? Foi uma história muito longa. Mas foi a partir de um acidente? Foi uma história muito longa. Ele trabalhava na área veterinária. E numa tarde de sábado ele estava chegando assim da roça. E eu recebi a notícia que ele havia sido acidentado. E chegando, eu e minha amiga fomos correndo para o hospital lá para, naquele tempo, hoje é o UPA, né? Mas era o... Aquele outro nome, eu esqueci. É, o outro nome. Esqueci. Onde é a UPA? Onde é a UPA? Então, ele... Eu recebi essa notícia, a gente saindo. E quando chegamos, já comecei a ver milagres. Porque era uma tarde de sábado e geralmente na tarde de sábado os médicos saem. E quando eu cheguei tinha muito médico lá. E entre eles estava o doutor Miguel. E eu coloquei a mão no doutor Miguel e falei, Doutor, o que você vai fazer para o meu filho? Ele falou assim, dentro de 15 minutos. Se ele não reagir, não tem nada mais para fazer. E eu fui para uma janela assim, ao lado. Nessa hora eu tinha uma pressão 18. A minha pressão é normal, sempre boa. E eles tendem um cuidado comigo. E eu falei com Jesus. Eu disse, Jesus, tem muitos anos que eu oro. E agora, onde estão as orações? E voltou uma pessoa imediatamente e falou assim, Ele precisa ir para Belo Horizonte ou para Valadares ou Ipatinga. Porque aqui não tem leito de UTI. Já era uma resposta. E eu fiquei mais alguns minutos. Daí a pouco veio outra pessoa e falou assim, Vagou um leito na casa de saúde. E ali começou a história, né? Que foi muito longa. Da recuperação. Muito longa, muito longa. Ele estava com coágulo. E ele havia quebrado muito. Ele estava muito inchado. E ele estava em coma. E aí ficou dez dias. Nesses dez dias, Eu confesso que eu tive um labirintite o tempo todo. Era muito pesado. Estava muito difícil. E desse período todo do acidente até o falecimento do Wallace, Foi quanto tempo? O Wallace foi acidentado no dia dez de julho de dois mil e dez e foi sepultado no dia cinco de julho de dois mil e dezoito. Então foram oito anos. Faltavam cinco dias para completar oito anos que foi a batalha, foi a luta, muita coisa aconteceu. Irmã Diva, e a dor, né? A gente não tem muito tempo e depois eu quero ouvir a senhora no minha história, no quadro que a gente tem. Porque a senhora vai contar todo o seu testemunho de vida. Mas hoje, falando para as mães, quando a senhora viu o seu único filho partir, Que aquela ordem natural foi invertida. Porque uma mãe nunca imagina, nunca quer partir. Partir, né? Que o filho parta antes dela. A sua fé, a sua dor. Qual que foi tudo? Como que a senhora conseguiu superar? Eu vou usar a palavra superar. Manter a sua fé, estar aqui hoje, estar na igreja. Como que isso tudo ficou? Oi, irmã, é difícil a gente falar do tamanho da saudade. Mas no dia que apareceu um câncer nele, que no fim foi um câncer, estava saudável. Aparentemente tudo estava dando certo, porque ele havia feito um alongamento de osso, Eu já estava quase andando, assim, normal. E isso tudo acontecia, assim. Para mim, estava indo bem. Mas ele teve que fazer uns exames, redumidamente, né? E o doutor Miguel Ramos me chamou e falou, Agora, a gente não pode fazer nada mais por ele. É questão de dias. Aí, nessa hora, irmã, eu te confesso. Eu nunca imaginei ouvir uma notícia dessa de uma pessoa, Que aparentemente estava almoçando na minha mesa e estava tudo bem. Olhando para ele, não tinha nada. Eu falei, doutor, para, não brinca isso não. Eu falei assim, não, não estou brincando. Ele com muito carinho, pegando na minha mão, falou, É isso, é questão de dias. Então, ali, irmã, foi para mim uma coisa, assim, que eu não explico. Mas, os dias foram passando, o que a gente pôde fazer, né? A gente foi correndo atrás. E chegou, assim, o fim. Doutor Miguel, que foi a pessoa maravilhosa na minha vida, Na nossa vida, cuidando muito bem. E sempre falando alguma coisa para a gente. E chegou um dia, assim, lá no finalzinho, né? Que ele mandou a equipe do doutor Igor lá para casa e falou, Não quero, eu quero dar dignidade para ele. Não quero que ele fique internado no hospital, Porque ainda tem o perigo da infecção. Então, vai ficar em casa. E ele vai ser bem assistido. E como, de fato, muito bem assistido. Ali, irmã, o choro pode durar uma noite, irmã. Mas a alegria vem pela manhã. E ela vem de forma que não explica. Não explica. O que eu quero dizer com isso, É que no meio disso tudo, Entrou um gozo no meu coração. Eu tinha uma paz. Eu tinha uma paz. E sabia que ele estava morrendo. E estava preocupada com a situação espiritual dele. Pensando, Jesus, que é isso que fica na mente da gente. O senhor ouve sustento. Quando foi, assim, ele veio a falecer na terça-feira, 20 para 6, da quinta-feira. E na terça-feira, no final do dia, Ele sentou na cama, conversando, como nós estamos aqui, E olhou para o céu, nessa direção, assim, E parou. E ficou um tempo parado. E eu orava, irmã, e falava, Jesus, eu quero uma resposta. Jesus, eu preciso de uma resposta para o Senhor. E Deus sabe que é a que eu queria. Eu só falava assim. E ele olhando, assim, O tempo todo eu orei. E neste momento, ele parou, E olhou para cima, E ficou sentado na cama, assim, Numa hora que só eu e ele estava no quarto. E de repente, ele começou a conversar numa linguagem, Que hoje eu entendo que parecia que ele estava numa reunião E estava dando umas respostas. Ele começou a falar assim, Eles vão dizer que ele morreu. Mas eles terão que dizer que ele morreu amando a Jesus. Oi, irmã, quando ele falou isso, encheu o meu coração. E ele começou a cantar. E trouxe aquela paz. Não, ele começou a cantar, irmã. Ele começou a cantar. E ele cantava, assim, uma música, Que eu acho que não era para mim entender, Que era para mim não entender a letra. Ele cantava, assim, Era um dobrado, como a gente vê a banda. Aquele lá, lá, lá. Lá, lá, lá. E eu olhei para ele e falei assim, Que música é essa? Que musiquinha é essa? Ele não deu atenção. Ele estava envolvido naquela direção. Ele estava conectado. Conectado. E aí eu falei assim, Musiquinha feia? Não, irmã, mas eu queria chamar a atenção. E ele cantando, cantando. Aí ele vira para mim e falou assim, Mãe, você não está vendo? Eu falei, não, vendo o quê? Ele falou, vendo a alegria dessa casa. Essa casa nunca teve tanta alegria. Ô, irmã, eu pude cantar no velório. Era a presença do Senhor. Meu filho está guardado com Jesus E eu tenho certeza e estou indo para o mesmo lugar. Irmã Díaz, então, para a gente encerrar A fé, o conhecimento da palavra, A certeza que o choro pode durar uma noite, Que o Senhor nos fale, a alegria vem pela manhã. Dessa carta que eu li, Desse jovem cristão japonês, né? Que o medo dele era não Poder encontrar com a mãe Depois. Mas essa certeza a senhora tem. A saudade aqui é imensurável. O amor. Mas a senhora tem a certeza Que vai reencontrar com o Wallace. E isso que te traz a paz e te sustenta. Assim como foi com o meu marido. Jesus está me premiando. E eu sou muito grata a ele. É muito lindo. Ver essa fé. Muito grata a ele. E ver de onde vem a força, né? Dessa, de uma mãe. Que realmente é do Senhor, né? Irmã Díaz, essa esperança mesmo De poder reencontrar na glória. O que eu quero passar para as mães, Como já falei, o choro pode durar uma noite. Eu custo a crer que tem uma mãe que não sofre. Mãe sofre. De uma forma, de outra. Como sofre. Mas é um conselho, irmã. Não desista, não. Foram 35 anos. Foi muito choro. Muito choro. Eu me lembro de um dia que eu estava muito angustiada. E eu estava saindo do trabalho, chegando na minha casa. Eu levantei a minha mão e falei assim, Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. E o Senhor trouxe uma resposta tão alta para mim naquele dia. Mães, cada uma tem o seu deserto, tem o seu dia de choro, mas não desista, não. É uma missão. Deus deu para nós, mãe, uma missão. Façamos a obra enquanto é dia. Porque a noite vem. Ela chegou na minha casa. A noite vem. Mas, como a irmã Diva mesmo disse, a alegria vem pela manhã. Mãe é uma missão. E é uma missão de amor. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade Dia após dia Me cercas com fidelidade Nunca me deixes esquecer Que tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Vem de ti, Senhor Não tenho palavras para agradecer Tua bondade Dia após dia Me cercas com fidelidade Nunca me cercas com fidelidade Nunca me deixes esquecer Que tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Vem de ti, Senhor Vem de ti, Senhor Dependo de ti Preciso de ti Preciso de ti Sozinho nada posso fazer Descanso em ti Descanso em ti Espero em ti Sozinho nada posso fazer Sozinho nada posso fazer Senhor Tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Entrego a ti, Senhor E o que vier a ser E o que vier a ser Entrego a ti, Senhor Nunca me deixes esquecer Que tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Vem de ti, Senhor Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Vivemos uma onda de ataques Ao movimento pentecostal E a fé de muitos Tem se esfriado É chegada a hora De clamarmos por um avivamento Para nosso tempo Participe deste movimento A promessa é para vós e vossos filhos Uma campanha nacional Pela busca do batismo com o Espírito Santo E dos dons espirituais Nossos objetivos Até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo E 110 mil crentes batizados nas águas Programa de leitura de toda a Bíblia Até o final da campanha No dia 18 de junho Uma grande vigília nacional de clamor Manda Senhor um avivamento E no dia 20 de junho Culto de celebração Dos 110 anos Das Assembleias de Deus no Brasil Envolva-se neste mover de Deus A promessa É para vós e vossos filhos Uma realização CGADB E CPAD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E estamos chegando ao fim Desse especial do Dia das Mães Essa edição especial do ADEC TV Nós estamos no nosso momento de confraternização Todo mundo que participou Mais equipe de produção Teve um pessoal que esteve aqui Mais cedo e já foi embora Deixo nossos agradecimentos A Claudilene, Zé Maria Quero agradecer cada uma de vocês Os meninos, Léo e o William Cada mãe A Cláudia e o Renato Também especial Por ter cedido esse lugar lindo A Dani, Moisés E nesse momento de confraternização Chegou uma parte boa Todo mundo queria tomar um café Antes da gente começar a servir Conversar mais um pouquinho Eu quero só É uma oração Fazer uma breve oração Quero agradecer ao Senhor Pela vida de vocês Pela vida de todas as mães De todos os filhos E nos permitir Poder desfrutar desse momento E poder fazer essa singela homenagem Para as mães Então, Senhor nosso Deus Entramos na Tua presença Para Te glorificar e Te exaltar Toda honra e toda glória Seja dada ao Senhor Te agradecemos por cada mãe Que aqui esteve A que aqui está Cada pessoa que ajudou Pai, muito obrigada Obrigada por essa confraternização Em volta da mesa E Pai, abençoe cada mãe Em volta desse mundo Cada filho Capacite cada mãe Com sabedoria Com discernimento Para que elas possam guiar Sempre os filhos No caminho do Senhor E é o que nós Te agradecemos No santo nome De Jesus Amém E Eu quero falar para vocês Né A Cláudia Preparamos Nós preparamos Aqui pela DEC TV Esses lírios Os lírios É para cada uma das mães Que participou Vocês vão levar E o lírio Ele tem uma curiosidade Ele é uma das plantas Mais produtivas Que tem E ele é capaz De crescer De forma linda E pura Num ambiente mais hostil E eu acho que parece Muito com as mães Né Ele pode Em qualquer ambiente Seja um ambiente hostil mesmo Ele é capaz de produzir E virar Essa linda flor E eu acho Que é que uma mãe Consegue fazer num lar Principalmente uma mãe Que tem Deus Né Dentro dela O Espírito Santo Comandando Eu queria fazer uma dinâmica Uma brincadeira Né Para o programa ficar assim Mas eu queria fazer Uma coisa assim Diferente Porque sempre a gente A gente vê as homenagens No dia das mães A gente vê muitos filhos Falando para as mães Né Mãe Nossa Tudo verdade Mas eu queria ouvir as próprias mães Falando para as mães E falando para os filhos E dá para mensurar Um amor de mãe Só quando a gente tem um filho Né Eu falo que às vezes A gente tinha que poder ser mãe Primeiro antes de ser filho Não tem jeito E eu queria falar Aquelas famosas frases Né Que toda mãe fala Quem é filho já ouviu E depois que torna mãe Ainda fala Repete E eu pesquisando Olhando tudo para o programa Eu vi uma pregação Da pastora Thalita E ela usou exatamente Essas frases Sabe Diz que quando Nasce um bebê Isso não é frase Nasce também uma mãe Né É instinto Né Eu fui mãe muito nova Eu fui mãe Né Uns 21 anos E eu falava assim Será que eu vou dar conta Né Eu não sei nem segurar Vai cair E é instinto mesmo Né Nasceu um bebê Nasceu uma mãe E a gente ouve Muitas frases Das nossas mães Durante a vida E repetimos Essas frases É Porque somos todos Parecidas Né Se quiser Iguais É Tem uma frase Muito famosa Geralmente Essa frase Vem como um aviso E quando as mães Falam isso Ela já avisou Um monte de vezes Eu vou contar até três Qual de vocês Já falaram isso? E funciona Já ouviu ele? Já ouviu Léo? Eu ainda conto até três Os meninos dessas Estavam correndo Ai tá vendo Eu não conto Eu vou contar até três Eu nunca ouviu três não Você nunca ouviu três? Não pagou minha vez Só que se você analisar Quando a gente é filho A gente Essa frase soou como ameaça Vocês concordam? Sim Sim Mas Será que essa frase É um princípio? O que será que essa frase Nos ensina Quando uma mãe diz Eu vou contar até três O que ela tá querendo? Obediência É que o filho obedece Né? Depois a gente conversa Depois a gente conversa? Não E quando a gente chama A gente sempre conta até três Não vem não até três Vem correndo Vem correndo Mas essa frase nos remete A obediência Uma obediência imediata E o que Deus quer da gente Como filhos também Ele sempre pediu da gente Na Bíblia toda De Gênesis ao Apocalipse Obediência E olha que a gente ainda é tolerante E olha como é que o Senhor Também é tolerante Porque quando a gente já fala Eu vou contar de um até três A gente já avisou muito antes Pra chegar nesse ponto Você já vem dando aviso Acho que o Senhor também Faz isso com a gente E às vezes para no dois Para no dois Ainda dando um tempinho Três segundos Pra você pensar Dois e meio Dois e meio Eu acho que o Senhor Faz a mesma coisa com a gente Né? Verdade Ele dá os avisos Depois você vai contar de um até três Ainda estou te dando Mais um tempinho Uma oportunidade Uma oportunidade E é por isso que eu acho Que Deus permite a mulher Participar desse milagre Da criação É maravilhoso É Tem outra frase Você não é todo mundo Você é filho de Deus Quem já não ouviu isso? Você não é todo mundo Você quer ir pra um lugar Você quer fazer alguma coisa Você só vai fazer Não Mas todo mundo vai Mãe Mas você não é Todo mundo Acho que todos nós já falamos E já ouvimos Você já ouviu, Léo? Você não é todo mundo? Nunca foi todo mundo Nunca foi E aqui também tem outro princípio E se a gente buscar O que você acha? O que vocês acham? Você acha que a nossa mãe Estão ensinando valor? Ela está querendo dizer Que não criou você Igual a outra mãe Ou outro pai Que te criou diferente E quer que você obedeça Da forma que foi criado É, está te dando um conselho Um conselho De sabedoria Mais uma vez De obediência De obediência Porque eu te criei De tal forma É porque na verdade Às vezes a gente quer fazer coisas Com o grupo Para ser aceito Geralmente a gente não precisa Fazer nada Que extrapole aquilo Que foi limitado Para nós Para ser aceito Então essas frases No fundo Como filho A gente recebe de um jeito Mas se você for analisar Como o pai Quando a gente fala Ela sempre tem um aprendizado Tudo nessa casa sou eu Tudo nessa casa sou eu Poxa vida Tudo nessa casa sou eu Tudo nessa casa sou eu Não tem homem Não tem casa Ah se eu morrer Se a mãe sabe muito bem Que isso Ah se eu morrer Nossa Mas eu acho que é porque Quando a gente é mãe A gente faz tudo Sem esperar nada Em troca né É verdade A gente já acorda Fazendo para o outro Sabendo que a gente Não vai receber nada É altruísmo Jesus fala que a gente Tem que amar o próximo né E amar o próximo É esperar nada Em troca deles Então é Esse tudo eu Acho que a gente já acorda Servindo já né O outro Mãe já acorda Você vê lá A gente sempre é a última Deitar Deitar primeiro Levantar E é assim Gente quem nunca fala Quando eu não tiver mais aqui Vocês vão ver E aquelas mães que ameaçam Se eu for embora dessa casa Quero ver o que vocês vão fazer Vocês vão fazer Eu quero dizer se eu vou sumir Sumir Eu acho que nós somos todas iguais Não sou assim Fala O dia que eu sou Fala O dia que eu sumi Você não vê Aí isso não dá valor Eu falei um dia Eu falei um dia Assim Conta de andando 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 Tem uma troxa na cabeça E andando Aí os meninos me falam Põe troxa Não vai carregar peso É Mas nessa frase Que você falou aí Tudo sou eu Eu vejo Uma coisa Que eu acho Que encaixa aí Se na casa O pai e a mãe São muito importantes Tem que ter os dois Mas se o pai morre Se o pai morre A mãe dá conta De criar o filho Fazer faxina Lavar uma roupa Capinar um quintal Estudar o filho Ajudar o filho Ainda forma ele Até pra médico Agora se a mãe morre Coitado do pai Eu preciso arranjar alguém Pra pôr no lugar Pra dar conta da casa Não dá não Verdade Gente nós desmerecendo os homens Nessa frase também A gente sempre pensa no outro Você já viu um homem fazer A pastora Tali Você já viu um homem Fazer um bolo Com a vizinha É muito difícil Meu irmão faz Mas é muito raro É muito raro Eu ia falar isso A Renata também fala A Rua dos meus amigos Mas a gente pede É muito raro Mas uma mulher Ela fala assim A mulher preocupa Em agradar o próximo Ela oferece Olha o fulano Pra amigo Se você quiser sair Com seu marido Pode deixar seu menino Que eu olho Mas a mulher É sempre esse altruísmo Mesmo estar sempre servindo De mãe Principalmente depois Que se torna mãe Depois que a gente é avó Esse amor Ele vai muito além Vai muito além Vai Mas quando a gente fala Sabe o que é ter um neto Até hoje Eu falo a mesma palavra Falei de 42 anos Fala a mesma coisa A mesma coisa É Gente é mesmo O Júnior já tem 42 anos E eu tô falando a mesma coisa A mesma coisa A minha mãe segura na mão Vai atravessar Nossa Você cria Você é irmão Você é filha Você é mãe Você é avó Agora sem aquela responsabilidade Você pode investir carinho Amor É A mãe você tá trabalhando Você tem que ajudar em casa Você tá trabalhando E tudo São as fases Mas quando a gente fala Que a gente vai sumir O dia que não estiver mais aqui Eu acho que a gente tá querendo Só Pras pessoas Ali do nosso lado Valorizar a presença Um elogio Um elogio Valoriza a presença da sua mãe Valoriza a sua mãe Se você tiver Ligue pra ela Se você não morar mais em casa Seja com ela A gente quer só Valorizar a presença Igual Deus também quer Que a gente Que a presença dele Esteja sempre conosco Não Mas como é bom Que você dá um elogio Do filho Não é Muito bom Do net Pode ser a florzinha Gente Tudo bom demais Pode ser a sua mãe Você tá tão bonita Bom dia Te amo Aqui olha Eu não gostei dessa roupa O meu filho Ele policiava Toda hora Que eu saio de casa É Amanhã Se não Morre Claro Que a vestida Tava bonitinha Tô quente De esquecer Nunca Nunca E tem tantas outras frases Eu te avisei Se eu for achar Você vai ver Tem muitas outras Meninas Mas o nosso tempo encerrou E de coração Quero agradecer E pra terminar Essa homenagem especial As mães Os meninos vão lá A nós A nós Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Teu rosto em ti E conceda Sua graça E te dê paz Amém 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti E conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Tua presença te acompanha Por de trás e por diante Do teu lado e em ti É contigo, é contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é contigo, é contigo Amém, amém, amém Amém, amém A alegria de ser Mãe de Norma Penido Lá vem o meu filho Ó, quanta alegria Ao Senhor Meu filho também entreguei Filho, tu não és meu És do meu Senhor Mas em todo lugar Em que Ele te enviar Nunca te esqueças Do meu amor Feliz dia das mães Feliz dia das mães Obrigado.